sobre esse assunto importante, o que acontece com a alma, o estado da morte. Nós vamos ter uma aula, como eu disse, melhor ainda. Eu acredito que quando estamos envolvendo essa aula, que ela traz mais luz, mais entendimento sobre o que acontece. Lembrando que as aulas todas vão crescendo de entendimento, conforme o andando. Então, nos veem todas as respostas para agora. Mas vai trazer bastante coisa interessante, tá bom? Daí nas próximas aulas vai aumentando o nosso entendimento. Esse assunto aqui é interessante e para alguns vai ser tranquilo, vão receber com tranquilidade. Mas existem opositores dessa informação aqui, a imortalidade da alma. Tá vendo? Vamos falar sobre isso. E o que é o sono da alma? Existe o sono da alma e a visão de Eclesiastes. A gente de Eclesiastes apresenta uma visão que os que não concordam com a imortalidade da alma usam para combater a verdade revelada. Então, vamos começar aqui com Eclesiastes 3.11. Se eu não estiver conseguindo ler, porque está pequenininho aqui, lê na sua folhinha aí, tá bom? Vamos ler juntos? Tudo fez Deus, formou-se o seu devido tempo. Também foi o quê? A eternidade do coração do homem. Sem que este possa descobrir as formas que Deus fez, desde o princípio até o fim. Essa informação é importante. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Por que a maioria esmagadora dos seres humanos não aceita a morte? É lógico que a morte tem vários aspectos de separação, saudade, de susto. A pessoa morre de repente. Tem vários traumas envolvidos na morte. Mas há uma relutância no ser humano, qualquer que seja, de qualquer cultura, de qualquer religião, não aceitaram o passar, o sair da vida. Por que isso acontece? Porque todo ser humano tem dentro de si a ideia plantada por Deus no coração da eternidade. O ser humano sabe, ele sente, mesmo que ele não seja religioso, Ele quer acreditar que não termina naquele momento da morte. Ele quer acreditar que tem algo mais. Todas as religiões antigas, dentro do Egito, dos povos greco-romanos, todas elas falavam do alentúmulo, da alma migrar para outro lugar. Então, é senso comum na humanidade. E por isso nós vamos ver algumas aulas aí para frente sobre os vários paraísos que existem, nas culturas, sobre os vários infernos que existem, porque sempre se acreditou que a alma continua existindo. Amém? Isso é senso comum. A palavra que Deus prova, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, o homem não aceita o fim de tudo. Não aceita que aquele momento da morte seja o fim. Amém? É isso que o texto quer dizer. Ainda que Deus tenha reservado em mistério toda a sua obra. O homem não compreende tudo que Deus faz. Não é dada ao homem essa capacidade. Mas pelo menos a ideia de que a alma continua, que a vida continua mesmo depois de morrer, isso está no coração do homem. Amém? Nós vamos agora amarrar biblicamente esse conceito. De que não é um fim quando o corpo, não é? A vida deixa o corpo e o corpo perece. Isso não é um fim. Vamos ver isso devagarinho. Nós vamos construir isso fisicamente. O que acontece quando a alma deixa o corpo? Aqui é uma ilustração, né? A pessoa aqui dentro da porta e a alma saindo. O que acontece quando a alma deixa o corpo? Teria o Criador estabelecido que na morte a alma deixa de existir por um período longo, até o tempo do juízo? A alma fica presa na cova? É verdade que a alma torne sem consciência ou pensamentos? Num sono perene até ser despertada? São muitos questionamentos a esse respeito que procuraremos elucidar a luz das Escrituras Sagradas para a morte do segmento Explicação da Verdade. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês logo de cara. Existem vários segmentos aí, até cristãos, que acreditam que a alma não vai colocar nenhum. Ela fica como se estivesse presa na tumba, na cova. O grande segmento do povo cristão e evangélico acredita que a alma dorme. Ela dorme. Não é só o corpo que dorme. A alma entra no estado de inconsciência até o dia da ressurreição. São ideias que tem no meio do povo cristão e evangélico. Vamos ver o que é a palavra que Deus diz, né? Se ela some, se ela reaparece no dia da ressurreição, se ela fica desacordada, se perde os pensamentos. Vamos ver o que é a palavra que Deus diz, alguém? Bota pra mim, Marcelo. Vamos lá. Como eu disse, a maioria dos povos antigos do tempo bíblico, como os sumérios, os egípcios, os babilônicos, os gregos, tinham uma concepção sobre a vida após a morte. Onde a alma migraria para uma outra dimensão, olha aí. Vocês sabem o que são as pirâmides? O que são as pirâmides? Além de... O que é? Deixa eu dizer isso aí. Tumoroso. Além de ser uma construção gigantesca, uma construção que é quase inexplicável, como eles ergueram pedras gigantescas àquela altura com a engenharia da primitiva, apesar disso, de nós nos espantarmos com aquela construção magnífica, não passava de túmulo. Túmulo para os paraões. Não era túmulo de qualquer pobrinho, não, irmão, no Egito. Aquela suposidade, aquela monstruosidade, com não sei quantos metros de altura, era segundo a megaloma do faraó, né? O faraó tinha a visão megaloma. Então ele queria tudo andando e fazer aquele túmulo indiscreto de não sei quantos metros de altura. Nada mais é do túmulo. Mas também uma coisa que você não saiba. Quando o faraó morria, ele levava uma comitiva de servos vivos para servi-lo dentro da cópia, naquele túmulo. A ideia dos caras era essa. Então, o balsamado morreu, o faraó. Pegava ele, munificava, mas ele acreditava que ia continuar vivo. Depois de morrer. Então, ele ia lá para dentro com um monte de servos, de escravos, que iam morrer de fome, de tudo, né? Mas a ideia dele é que os escravos continuassem servindo eles no além túmulo. Então, morria o faraó e morria uma comitiva de escravos juntos para servir o faraó depois que passasse para o outro lado. Essa é a visão egípcia do além túmulo. Então, todos os povos antigos tinham a ideia de que a alma continuava, nunca acabava, mas que continuava de alguma forma. Sobre esse lugar das almas, estudaremos em outra lição. Vamos falar do mundo dos mortos. A visão bíblica, por sua vez, também emboça a concepção de uma migração da alma assim que neste ponto físico. Dando a ideia de continuação da essência da alma em plenidade. Vem as indicações primárias de continuidade da vida, no caso da primeira morte sobre a terra. O fraticídio de Abel pelo irmão Caim. Fraticídio é assassinato de irmão com irmão. A primeira morte na face da terra já tem indícios bíblicos de que a vida continua. Amém? Isso nós vamos analisar agora. Vamos fazer uma espécie de análise exegética no texto. Vamos analisar as palavras no seu contexto para entender se ali há alguma pista de para onde foi a alma de Abel. Tem pista nesse texto? Tem. O texto dá indicações. Não é claro, não é explícito ter que ter uma certa capacidade de dizer as palavras, mas tem indicações. Amém? Eu gostaria que vocês lêem esse está grandão aqui. Gênesis 4 e Gênesis 9. Vamos ler devagar e nós vamos salientar quem for mais pertinente, mais importante. Vamos juntos? Diz o Senhor a Caim, onde está Abel, meu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o doutor de meu irmão? Isso é um assassino sendo interrogado por Deus e dando uma palavra mentirosa. Ele acabou de matar o irmão e Deus pergunta, cadê o irmão? Não sei. Assassino e mentiroso, como todo ser humano se defende, né? Só que ele está se defendendo diante de Deus, está perguntando diretamente a ele. E ele é debochado. Eu sou cobertura do todo, meu irmão, eu sou guardador do meu irmão, sou vigia dele. Não quero nem saber onde está meu irmão. Ele é debochado ainda, né? Parece ser o primeiro psicopata da história. É o primeiro psicopata, remorso zero, né? Remorso zero. É o primeiro psicopata da história, com certeza. Primeiro assassino da humanidade. Matou o próprio irmão por inveja? É um psicopata, não tem sentimento? Ainda vem do cadê? Eu sou eu o guardador do meu irmão, o doutor dele? Sei lá do meu irmão? Mentiroso. Ele que matou? Deus, por que Deus interroga sabendo que o homem ia fazer essa alabança? Por que Deus interroga? O que é o interrogatório? Uma pergunta interessante. Moralmente interessante. Se poderia ter ele. Poderia. Interrogatório para ver se o camarada, pelas suas próprias forças e vontades, ele declara que fez errado. Deus interroga ele. Ele se condena mais. Porque ele mente para Deus. O cara na face de Deus, ele mente para Deus, aí ele se condena mais. O homem é interrogado para ver se ele se arrepende, se ele confessa. Mas vamos para aquilo que é pertinente a respeito da... Para onde foi a vida de Abel que foi ser infada na terra. É o que é a vida, igreja? Vamos ler juntos? E diz-lhe Deus, que fizeste a voz do sangue de teu irmão, clama na terra a mim. Deus está falando na primeira pessoa. Deus está no céu. Está certo? Deus está no céu. Pode estar conversando com o Caim aqui na terra. A voz dele está sendo ouvida. Agora ele diz. Deus sabe o que aconteceu. Deus está no céu, óbvio. Deus está no presente, no excelente. Sabe tudo. Mas deram uma tentativa de fazer isso, confessar. Não confessou. Agora Deus vai dizer, olha, eu sei o que está acontecendo. A voz do sangue de Abel, teu irmão, clama. Quando você lê isso, o que você entende de cara? Não está meio implícita aí essa linguagem? Está figurada? Não está figurada? Sangue, grita, clama ali, grito. O sangue, você corta aí e cai uma gota de sangue. Ela sai gritando, a gota de sangue. Teu sangue tem voz? Então, tem que entender. O que está escrito ali? Não tem que entender? Lendo assim uma leitura rápida, né? E sem muita profundidade, você fica sem entender. A voz do sangue clama, grita. Sangue, material, não tem voz. Sangue material, não fala nada. Mas sangue é vida. É aí que tem que dizer ser místico. Sangue, na palavra de Deus, é sinônimo da própria vida. A proibição do Antigo Testamento, do livro de Petateuco, das leis. Para não comer a carne com o sangue, Deus explica. Porque a vida da carne está no sangue. De certa forma, é verdade. O sangue é o responsável de levar oxigênio para o organismo todo, né? A irrigação de cada parte do nosso corpo é através do sangue. Leva oxigênio. Se houver uma instrução do sangue para o cérebro, o cérebro morre. Então, realmente, o sangue é o condutor de vida. Mas na Bíblia, especificamente, ele é quase o sinônimo da própria vida. Então, entendendo como os hebreus pensam, como a leitura bíblica antiga pensa, podemos aqui entender a palavra sangue como vida. Amém? Como sinônimo da vida. Aí agora vai fazer sentido, quer ver? Lê comigo agora, trocando o sangue por mim. Vamos lá? A voz da vida de teu irmão clama da terra. Amém? Compreendeu? A chave está a entender que sangue aqui é uma figura de linguagem para a própria essência do ser humano. E clama da terra até Deus, no céu. Aqui é uma indicação de para onde foi a alma. É uma indicação de continuidade da vida de Abel. Está certo? Está clamando. Então, vamos lá. Vamos raciocinar. Se Abel tivesse morrido e a alma de Abel tivesse entrado em inconsciência, não falava nada. Se a alma de Abel tivesse desaparecido na cova, também não falava nada. Mas a alma de Abel continua existindo, a vida de Abel. E essa vida clama a Deus. Parece inconsciente. Parece sem atividade essa alma. A primeira alma que não deu. Agora, para onde foi? Essa é outra questão. O corpo de Abel caiu interno. Não há indicação na Bíblia de como caindo a cova, Abel. A perna da palavra de Deus se limita a dizer que o irmão deu sobre o outro. Deu sobre o outro, se jogou sobre o outro para atacar. Mas não quer dizer com o quê. Não diz aí a palavra de Deus, pegou uma pedra e deu na cabeça de Abel. Ou ele estrangulou por asfixia. Não há indício de qual método foi usado para assassinar o irmão. Mas há indício de que ele avançou sobre o irmão. Amém? Só isso. Assim que mata Abel, que deixa a vida do corpo, o corpo de Abel cai sobre a terra. Está certo? Agora, para onde foi a alma de Abel? Primeiro ser humano morrer. Se ainda continua falando, continua gritando. E gritando por quê, irmão? É muito fácil de entender. Abel era um piedoso, não é? Ele trouxe das suas ofertas de carneiro, de ovelha, para quem mais diante de Deus. Era um homem temente a Deus. Abel estava vendo aquele mundo lindo de meu Deus, lá do primeiro mundo, né? Cuidando das suas ovelhinhas. Ele conhecia a vida. Nenhum dos personagens aqui tinha conhecido a morte na prática. Não foi Adão que morreu primeiro, nem Eva, seus pais. Quem experimentou pela primeira vez o que ia morrer, é Abel. Então, imagina que você está vendo essa vida aqui, com essas luzes, com essas flores. E, de repente, vão imaginar que Caim pegou ele a traição, por trás. Sem ele ver. E acertou uma pedrada na cabeça de Abel. Então, de um segundo para outro, Abel está neste mundo, vendo o verde da grama. E uma pedrada atinge a cabeça dele. Estou aqui, ficcionando, tá bom? E escurece, e quando ele abre o olho de novo, ele está em outro lugar. Abel teve essa experiência primeiro. E, estando lá, não viu mais nada daquilo que ele estava enxergendo poucos minutos antes. Então, ele sabe que foi morto. Sabe que foi errado. E começa a pedir a Deus justiça. Amém? Compreendendo? Ele está clamando a Deus por que que ele foi essa cileta. Pode entender essa primeira introdução. Agora, vamos ver para onde a palavra indica que foi a alma de Abel. Manda para mim, já avançou? Aqui, olha. Após ser morto, a voz do sangue clama a Deus, da terra para o céu. Para entender essa extensão, é necessário ser riqueza e simboliza a própria vida. Ou alma, ou seja, a alma de Abel que amava. Agora, Gênesis 4.11. Vamos ler juntos? És agora, pois, maldito por sobre a terra, cujo pego, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue ou a vida do teu irmão. Agora, aqui, Deus já dá uma sentença sobre Caim, da sua transgressão, como julgamento, né? Ele até era a oportunidade de confessar no confessor, mas agora vem a sentença. És maldito. Agora, há um lugar aqui, irmãos. Maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu. Vamos lá. Continuamos com a dificuldade, né? Uma leitura simples não vai entender nada. Continuamos com a dificuldade da linguagem desse texto. A linguagem é figurada. O que é a boca da terra que se abriu? O que é a boca da terra? A maioria de vocês já sabe que não está falando de uma cova. Não está falando de uma fissura na terra. A terra não tem um terremoto e, de repente, abre uma fissura e o corpo de Abel caiu lá dentro. A linguagem é figurada. Existe um lugar no âmbito da terra. Está certo? Vou fazer um paralelo para você entender que isso é bíblico. Jesus falou que não daria um sinal para aquela geração, senão um sinal de Jonas. Esteve um ovo dentro do grande peixe, né? Que não é baleia, que está escrito, é grande peixe. Jesus falou isso. E ele usa o termo lá no Novo Testamento no ventre da terra. No Novo Testamento é usado ventre da terra. Aqui nessa primeira passagem, de Gênesis, usa boca da terra. Então preste atenção que é a mesma linguagem, usando partes diferentes do corpo humano, né? Boca e ventre. E dá a ideia de que foi engolido. Amém? Compreenderam? Então preste atenção. Abel morre sobre a terra. Seu corpo bate morto na terra. A alma é engolida para o âmago da terra. A vida de Abel vai para esse lugar. Amém? É a primeira indicação, ainda que figurada em linguagem profética, do mundo dos mortos. Que recolhe as almas. Amém? Que traga as almas. Quanto se entenderam até aqui, está tranquilo? Então preste atenção. A alma de Abel sai do corpo e vai para o ventre da terra. Para o âmago da terra. Amém? O que entra pela boca vai para o ventre. As duas palavras para o âmago. Então, essa indicação aqui, não tem uma indicação, procurei na internet, mas ninguém colocou nos estudos da internet, nem do Google, Abel sozinho lá no além. Ninguém ilustrou isso. Oi? É difícil, né? Não tem nem conhecimento. É, bom, eu não tenho nem conhecimento. Vou ver o pessoal, pensa que a alma de Abel morreu no céu. A palavra é clara, está clamando da terra até o céu. É, mas a falta de conhecimento. Tinha que aparecer uma indicação de Abel sozinho lá no mundo dos mortos lá, com as mãos estendidas assim, né? Sozinho lá, olha lá, Deus, justiça, justiça. Mas isso não aparece em todos os estudos. Mas dá para a gente imaginar, Abel sozinho, primeiro ser humano a enfrentar a morte. Hoje tem bilhões de seres humanos lá. Mas naquela época ele sozinho, inaugurou o mundo dos mortos, ficou lá clamando, clamando, sozinho, irmãos. Ele era justo e vai ser ressuscitado no dia de Cristo. Agora, lá na frente, a gente sabe que quem, onde é aquilo, ela aceitava, vamos contar assim, Abraão, não deveria ser Abel? É, Abel primeiro o justo, mas o Abraão é o pai da fé, né? Existem vários heróis da fé antes de Abraão, mas o Abraão é o pai da fé, o que recebeu as promessas. Abraão tem uma honra maior que Abel, tem uma honra maior que Moisés, ele é o pai da nossa fé, pai da fé dos salvos. É, Deus te decidiu assim. Você me pergunta para Deus, por que Abel não é o sim de Abraão, ao invés de ser de Abraão. Eu vou dar para Deus, por que Deus te elegia mais Abraão e Abraão? A gente vai saber um dia, um dia a gente vai saber por que Deus escolheu assim, mas é a escolha de Deus. A importância de Abraão é muito acima, né? Ele é pai do povo hebreu, do povo árabe e do povo cristão, ele é pai de todos, ele é o patriarca principal e é o que recebe as promessas do rei. Abel não recebeu promessa nenhuma, que a gente sabe que consta na Bíblia, né? Ele apenas era piedoso e buscava Deus. Recebeu a sua paixão. É. Com certeza Deus ouviu o clamor da alma de Abel, tá bem? Existe um livro apócrifo, eu não ia entrar nesse método, mas só para ilustrar, tá bom? Chamado Enóquio. Muitos já conhecem, é um apócrifo muito conhecido. E no livro apócrifo de Enóquio, tem o Enóquio 1 e o Enóquio 2, tem o genérico ainda, tem o apócrifo e o genérico do apócrifo. O Enóquio 2, de lá, aparece lá uma história de que o mundo dos mortos está sob uma montanha, não lembro de baixo para a terra, uma montanha. Tem essa viagem aí. E que lá nessa montanha, quem chegasse perto daquela montanha, ouviria a voz ainda de Abel clamando. Olha só a ideia do apócrifo. Então, isso entrou na cultura judaica, que Abel continua até hoje clamando. Até hoje. E há uma alusão a isso, né, no livro de Hebreus, que fala que o sangue de Jesus é superior ao sangue de Abel que clamava. Abel clamava. Então, há um registro bíblico de que Abel realmente, ele não foi para o mundo dos mortos para descansar, mas ele continuou clamando a injustiça da sua morte. Isso prova para a gente várias coisas. Já começa a dar indícios de várias coisas. Amém? Porque, na continuação da sentença de Deus a Caim, o Senhor indica que a boca da terra se abriu, recebeu o sangue, a essência da vida de Abel. É a primeira alusão ao lugar subterrâneo que recebe as almas, e será revelado como sendo Sheol-At. Isso aqui é a fruta de próxima aula, né? Se a alma de Abel clama a injustiça de sua morte, temos ali uma atividade consciente, racional, no pós-morte. Amém? É a primeira indicação de que a alma ainda mantém a sua capacidade intelectiva. Ele continua pensando, ele continua consciente, mesmo depois de morto. É a primeira indicação da Bíblia. Diga. Em relação a próprio, uma durmada e um brinco, um ouro ou de água, né? Vou chegar lá, vou deixar isso um pouquinho mais bacana, fazer esse mesmo, é esse caminho aí. É, e aí já é o fecho do bolo. Então, ainda começando o bolo pelos ingredientes principais, o ovo, a farinha, o leite. Quando a gente chegar lá, para fazer o recheio do bolo por cima, sem a cobertura, é o tempo de louca de receita. Vamos construir devagarinho, conceito por conceito, até chegar lá, tá bom? Agora, para mim, vamos lá. Repouso da alma significa dormir? Aí é uma questão interessante também. Na Bíblia, se usa muito o eufemismo, a figura de linguagem para o morto, que ele está dormindo. Agora, presta atenção, irmãos. Dormir é uma figura de linguagem aplicada ao corpo do morto ou à alma do morto. Como é que a pessoa que morreu, né? A pessoa morre aqui na terra, qual é o aspecto, a aparência do morto? Não é de alguém que está dormindo? Não é isso? Ao desfalecer, ao sair a alma, a pessoa parece estar dormindo. Não é isso? Então, é natural que você tenha usado essa linguagem na Bíblia toda para falar do morto como dormindo. O que não é correto é dizer que também a alma está dormindo. Porque aí você está indo além da morte. Ou melhor, indo além da morte física. Nós estamos falando aqui de algo que transcende. E que nenhum olho humano jamais viu. Está bem? Não existe prova em nenhum lugar, nem na Bíblia, de que alguém tenha visto a alma sair do corpo. Você pode perceber uma pessoa que vai falecer, por exemplo, uma pessoa que está expirando, né? Seus últimos suspiros, até ela parar de respirar. Isso é perceptível, mas é físico. Pode-se perceber pela máquina quando o coração deixa de bater. Está lá fazendo gráfica, aí ele fica com uma linhazinha e acabou. Parou de bater. Mas isso é físico. São aspectos físicos. Parar de respirar o coração, parar de bater no corpo físico. Mas ninguém jamais pôde registrar, nem atestar, nem bíblicamente, nem está bíblicamente, que viu quando a alma saiu do corpo. Isso não é nada ao homem. Eu vi a minha mãe que se sentiu. Você sentiu? Então Deus te revelou. Não, eu vi ela parar de respirar. Você viu ela parar de respirar. Nada que sim. Só que eu vi ela parar de respirar. Você acompanhou o último suspiro do corpo da sua mãe. Então você viu a parte física dela. Eu vi a minha mãe que se sentiu. Alguém viu? Já viu a água sair do corpo? Não. Vê? Provavelmente não. Mas as pessoas devem usar, para notificar isso, sonhos. Ah, é? Com certeza. Eu já tive uma ideia de que eu estava acordado. Parecia que eu estava tudo a 30 anos. Eu estava acordado na minha cama, deitado. E de repente, me deu vontade de sair dentro de casa à noite. Eu via que era noite. Eu via a minha janela. Eu via a minha janela, a barra aberta e a parte de cima do céu. Então, mas tudo isso era uma visão, né? Era o céu e a vida ali. Eu falei, por favor, agora eu levantei. Só que eu levantei e quando eu cheguei na porta, saí, peguei meu chinelo. E quando eu cheguei na porta do quarto, eu olhei para a Rácia. E eu me vi lá, deitado também. Você viu deitado na sua própria cama. Ah, mas eu fui embora. Eu saí, abri a porta, abri a porta. E aí, a lei da física não funciona mais. A lei da física, você viaja, você anda para outro lugar. É. Eu fui na porta. Quando você já tiver essa experiência aí? Eu acho que o Maurício, eu já tenho umas pensando. Até a pessoa que estava voando, lutuando, essas coisas todas. Depois eu voltei, quando eu voltei, eu fiz o mesmo caminho voltando. Só que eu olhava assim. O meu quarto não estava na posição que eles falavam. Ele estava como se fosse onde eu moria. É, a lei da física, conta mais novamente mesmo. A pessoa sabia que o meu quarto era ali. Eu não vou para lá, meu quarto é ali. Aí eu insisti, fui. Aí estava lá, eu deitado lá. Eu deitei ali, acordei ali. Pode ser sonho. Sonho muito sério, é muito vívido. Pode ser visão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Bíblicamente, a alma não sai do corpo. Amém? Se a alma sair do corpo, é morte. Acabou. É simples assim, é fácil. A alma deixa o corpo, é morte. Então essas viagens que nós fazemos às vezes aí, ou é sonho, é visão. Certo? É muito real, muito vívido. Você já sai que estava flutuando, é uma barata, né irmão? A gente fosse especial. Mas a vida é a experiência da pessoa que você traz lá. Aí é arrebatamento de espírito. Mas não é que a alma sai do corpo. Ainda é em visões. O apóstolo João passou por isso, o apóstolo Paulo passou por isso, mas o corpo não perde a alma. Se a alma sai do corpo, tecnicamente, publicamente, é morte. Amém? O que caracteriza a morte? A alma deixou o corpo. Vamos voltar para cá. A questão é, há muita linguagem que sugere que o morto está dormindo. Nós vimos agora no primeiro texto que Abel clamava, está dormindo? Não. Mas há uma série de sugestões que o morto está dormindo a partir da visão do corpo físico. Não há indicação de que as almas também estão dormindo, bíblicamente, não há essa indicação. Tá bom? Vamos ver texto. O livro de Jó é um livro de, assim, por excelência, é um livro que fala sobre sofrimento e morte. Não é? O livro que mais fala sobre sofrimento, talvez, é o livro de Jó. Vocês sabiam que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia? É tão antigo quanto o Pentateuco, escrito por Moisés? É. Alguns acerveram até que o livro de Jó seria anterior ao Pentateuco. Quando Moisés escreveu, já existia a tradição oral sobre o livro de Jó. Eu não consegui encontrar Jó em toda a história, assim. O Jó é patriarca. É do tempo dos patriarcas, daquele período pós-dilúvio, assim que acabou o dilúvio, e ali contemporâneo, mais ou menos, a Abraão, Isaac, Jacó, aquele período ali dos patriarcas. Mas isso é bem teórico, isso não está provado. Isso é provado por detalhes internos. Por detalhes internos da cultura, dos costumes. Porque a clareza que ele falou ali sobre aqueles dois animais, que é um mistério aqui, agora, de nós, que nem a cabeça, de nós, de nós, de nós, de nós, de nós, de nós, de nós. Não, vamos entrar no meio de noção, não, só a gente pira na batatinha aqui hoje. Mas eu digo que, aquela conversa ali, é como se Jó visse esse ramismo, que na nossa cabeça não é do livro de Natal, será? Mas pode ser, não sei. É estranho, mas, de qualquer maneira, os estudiosos acreditam que Jó é contemporâneo aos patriarcas. Exatamente. Pela linguagem, pelos costumes, pelas linguagens internas do texto, dos patriarcas. Então, acredita-se que o livro de Jó é tão antigo, ou mais, que o livro de Moisés, que o primeiro livro de Moisés, acabar com Gênesis até... Deu ter um nome. Jó é mistério, né? Não, o Jó não é mistério, não. O mistério, que da data... Mas Jó é uma figura... Exatamente. Jó é uma figura histórica. com certeza, agora eu vou ver uma coisa para vocês, muita gente não gosta de ter o livro de Jó porque é sofrimento do começo ao fim, são 42 capítulos só do sofrimento mais intenso que um ser humano pode sofrer, Jó não sofre só fisicamente a gente pensa na lébara do seu corpo que já é terrível o corpo tomado reto do pé da cabeça até a conta do pé o sofrimento é troca Jó perdeu 10 filhos o luto de Jó é inconcebível 10 filhos Jó perdeu todos os seus bens Jó perdeu a sua saúde o sofrimento de Jó é extremo e muita gente não gosta de ler quando ela vai pular logo o sal porque o sal é promessa está uma beleza está uma maravilha mas Jó é uma leitura árida difícil e Jó na sua dor ele resmunga com Deus ele reclama ele pede até a morte para si é um livro difícil tem que ser muito maduro para ler o livro de Jó e aprender com o sofrimento que Deus permite o sofrimento para o seu justo não havia um homem mais justo que Jó dentro dele então presta atenção que ali há toda uma informação né do sofrimento de Jó e se fala muito sobre a morte e é interessante que Jó nos primeiros livros da Bíblia ele tem uma noção do que acontece após a morte quem deu essa noção a Jó? foi Deus o texto de Jó é canônico está certo? é texto para a gente levar a sério como referência de fé o texto de Jó não é uma parábola o texto de Jó não é uma uma viagem o texto de Jó é canônico é bíblico e contém algumas revelações só tu pode morrer algumas Jó não tem todas as revelações está certo? as revelações maiores virão com Cristo com Jesus mas Jó sendo um livro tão primitivo tem bastante tem bastante assim como é que eu vou dizer? bastante dicas sobre o mundo pós-morte então vamos ler algumas coisas sobre Jó Jó capítulo 3 verso 11 vem comigo nós pulamos alguns versículos para não ficar extensa demais na nossa leitura dessa manhã versículo 11, 13, 17, 18, 19 vamos ler juntos? porque não morri eu na mágica olha o que o Jó está pedindo irmão ele não queria ter nascido por que eu não fui ao amor? ele está tão agoniado preferia que não tenha existido por que não morri eu na mágica? por que não expirei ao sair dela do vento e matéria? por que já agora repousaria tranquilo? morreria e então haveria para mim descansar ali aonde vai a alma ele cita os maus cessam de perturbar ali repousam os cansados ali nesse pós-morte os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do seu feitor do carrasco ali está tanto o pequeno como o grande e certo e livre do seu senhor e o certo e livre do seu senhor ele acredita que na morte não acontece nada? ele acredita que na morte está todo mundo desacordado? ainda que lhe faça a palavra descansar repousar está certo? como o estado da alma que não sofre mais mas está falando que é a morte que na morte a alma desapareceu? ela foi para ali ali aonde? ela morreu e foi para ali ali é um lugar ali tem que ser um lugar então já começamos a quebrar os paradigmas aí de que a alma não vai para lugar nenhum ela vai para ali vai para algum lugar? ali não vai para ali em qualquer lugar ali no Pichinche é lugar então ele acredita que a alma continua existindo e vai para ali ele não diz explicitamente nesse versículo mas Jó vai citar em hebraico vai estar lá em livro hebraico a palavra Sheol Jó usa a palavra Sheol então já há indícios do mundo dos nomes está certo? nesse texto ele não usa a palavra revelada Sheol nesse texto ele diz que ali não há coordenação não há juízo está idêntico e há tranquilidade porque vão ali vão pessoas boas vão pessoas ruins vão pessoas ricas não é todo esse texto como eu disse é só algumas pistas ele não tem revelação total certo? ele não está falando aí que um vai para um lado e vai para o outro por enquanto não está falando a mesma dimensão para todos mas já fala muita coisa porque tem livros na Bíblia que não falam para onde vai a alma eu sei mas eu estou dizendo na dimensão dele não há separação ele não ele não ele não é não é que ele esteja negando a revelação ele diz o lugar é exatamente ela é inconclusiva ainda ela é reminiscente ou seja você pode escrever uma cena sem dar todos os detalhes não pode? é só indícios ele está jogando uma dimensão é generalizando ele não está entrando em méritos ali somente o mérito que a alma vai parar de sofrer claro vocês estão avançando eu estou construindo eu estou construindo você já sabe eu sei agora as pessoas que vão ver essa filmagem pela internet talvez não saibam nem o começo da história eu estou sendo didático eu estou construindo um tijolo sobre o outro para quando a gente falar sobre isso você já sabe a pessoa tem a licença para colocar entendeu? nós temos esse conhecimento graças a Deus sim precisamos alcançar esse conhecimento por isso começa com o Beabá precisa entender que quando vem o livro de Jó lá na frente eles vão entender um livro vai complementar o outro por isso eu falei que o livro de Jó é o mais antigo e que tem pistas não a revelação total amém? eu não falei que Jó responde tudo mas que ele enxerga muito comparado a outros livros que não falam para onde vai a alma esse ele fala ainda que não seja explícito 100% amém? usa então a ideia de dormir de descansar mas para parar de sofrer não necessariamente que a alma esteja desatondada vamos avançar deixe os textos nos guiar tenham paciência quem já sabe muito tem que ter paciência com aqueles que vão aprender a partir deste ponto de entrada do assunto isso vocês já sabem a gente já tem que estar falando disso há muito tempo para muita gente isso aí faz parte é um pouco tempo sabedoria de Deus que o nome é loucura o nome natural é loucura vamos para cá o Senhor Jesus usou um eufemismo semelhante para falar de Lázaro não é isso? quando Lázaro morreu Jesus também falou a palavra dormiu e aí os discípulos ficaram confundidos ah, se dormiu não está descansando Jesus teve que ser mais explícito tirou a figura de linguagem e disse morreu se ele continuasse mantendo a linguagem figurada o povo não estava entendendo mas ele está falando da morte física não está falando da morte do som da alma olha o que diz o texto João capítulo 11 11 e 14 vamos ler juntos? isso dizia que depois que se acrescentou nosso amigo Lázaro adormeceu essa figura de linguagem eufemismo é quando você quer harmonizar alguma coisa quando você não quer ser explícito de morte precisa de uma palavra mais branca mais carinhosa não é? deu tudo rolo aí você diz assim a vaca foi pro prédio o que você fala logo que tirou a desgraça não é? é desgraça a vaca foi pro prédio em outras figuras de linguagem que eles costumam usar a gente ameniza as coisas não é? pulando não é feinho ele é mal arrumado ele está dando um jeitinho ele é feio ele é feio não é mal arrumado não é feio quando você não quer falar o explícito você usa uma palavra mais amena pra não chocar tanto isso é um eufemismo então ele fala assim morreu fala assim dormiu adormeceu não é? é só pra dar uma amenizada mas não tirando o verniz do eufemismo portanto morreu acabou então diz assim adormeceu mas vou lá olha esse termo aqui a gente despertaram está falando de ressurreição mas o termo despertar dormir e despertar disseram-lhe dois os discípulos senhor se dorme estará sal está só dormindo? tá bom eles não estão entendendo o que você está falando Jesus porém falara com respeito a morte agora tem que falar claro aqui que o sono está pegando de lado mas ele supunha que tivesse falado com o repouso do sono Jesus atira toda a linguagem figurada para falar a verdade então Jesus lhe disse claramente Lázaro morreu então essa questão de usar dormiu adormeceu é só uma maneira mais amena mais carinhosa de tratar o assunto faz um fumo fumo morreu certo? fiquem assim então fiquem presos com o eufemismo de dormir é só uma figura de linguagem avance para mim vamos lá há muitos grupos cristãos evangélicos que refutam a continuidade da alma vou dar alguns exemplos você pode não considerá-los como sendo evangélicos os testemunhos de Jeová que não são considerados evangélicos é uma seita cristã os adventistas do sétimo dia que muitos também não consideram como sendo o segmento evangélico sabia que muitos não consideram os adventistas evangélicos? guardam o sábado? apesar da Bíblia apesar de toda é uma denominação grande é uma denominação com muitos adeptos muitos templos uma estrutura eclesiástica grande ainda assim não é considerado por muitos como sendo evangélicos não é não é por causa da doutrina certo? os bóvos também é os bóvos é mais escrachado que é bem bizarra a doutrina deles mas o todos eles usam a Bíblia mas os adventistas são mais parecidos com os evangélicos tradicionados são bem parecidos a única diferença é que vai dar o sábado no quesito de culto mas em relação a doutrina tem muitas diferenças certo? de qualquer maneira esses grupos que eu estou citando e outros evangélicos acreditam que a alma não vai malucar nenhum para eles a alma desaparece na morte sumiu pufo foi para lugar nenhum copou ela pufo alma some acabou espalhe de Deus desapareceu virou fumaça não eles acreditam na ressurreição boa colocação eles acreditam na ressurreição quando chegar a ressurreição aquela fumacinha volta para o corpo e a pessoa ressuscita é e você vai ver um monte se você estudar na internet você vai ver um monte de gente defendendo essa tese de que a alma desapareceu sumiu não acreditam no além no mundo dos mortos que a alma migre para outro lugar não acreditam também há aqueles que como creem que a alma não vai para o céu soportam a visão católica romana acabam entrando nesse extremo negam a continuidade da alma para não endossar a ideia de que a alma vai para o céu até que a tentativa é piedosa de negar um sofismo mas só que entra num outro sofismo porque você não acredita que a alma vai para o céu você também não acredita que a alma vai para o lugar nenhum ou a alma fica na cova desaparece ali na cova está incorporada na matéria da cova e da cova você vai levantar no dia de Cristo esses que dizem que a alma não vai para o lugar nenhum ou some ou desaparece tem um termo para eles são aniquilacionistas aniquilacionistas vem de aniquilação de desaparecimento de acabar com a alma alguns asseveram que a Bíblia defende que a alma morre que não o corpo a alma também morre fenece são aniquilacionistas reputam isso e aí a gente vai lendo sobre isso vou dar para lá diga a encarnação aí não é aniquilacionista a alma continua só que ela miga para outra forma a encarnação também é antibíblica porém pelo menos eles pensam que a alma vai continuar existindo agora há segmentos evangélicos que acredito que a alma morre que a alma desaparece que ela não vai para lugar nenhum e são esse grupo aqui que eu estou falando e quando você vai pesquisar sobre ele sobre sua doutrina o que eles defendem usando alguns textos bíblicos eles defendem que essa teoria ela é grega que ela é greco-romana vem de Platão está ali a imagem de Platão ali atrás vem de Aristóteles vem de outros filósofos então que o cristianismo católico-romano é imitado dos gregos acontece irmãos que essa tese que eles defendem está completamente errada nós vimos desde o começo que a alma de Abel continua existindo e que ela foi para outro lugar nós vimos aí ela vive agora que o livro de Jó atesta que foi para outro lugar ela não deixou de existir então essa ideia aniquilacionista ela é antivíblica a alma não desaparece ela não morre ela não some a alma migra sai do corpo mas esse pensamento é meio cristão também 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 o corpo volta a terra o Espírito sobre a Deus e a alma é adiculada hoje você parou a alma do Espírito e aniquilou a alma quando eu levei esse material para lá eles falaram que levar alguma coisa fora pelo cadastro que eu tinha lá era da igreja batista sim então ele levou uma sábio glória nós aceitamos quando você cadastrou teu nome aqui você é batista então eu aceito que você traga outro material para outra religião sim estava se precavendo ali né para não combater aquilo que eles ensinam mas eu falei assim mas tem um quadro aqui uma administração aqui que existe exatamente tem pessoas num lugar eles se separaram e quando eles estavam ali didáficas eles se deram eles se ilustraram as aulas em algum lugar e quando eles estudiam ressuscitavam mas essa ilustração aqui é exatamente que eles disseram aqui é uma questão então de opção eles opcionaram ser assim mas como é que eles negam a mesma como é que é possível eu vou lembrando o método eles terem essa segregação batista ou batista aí não vou entrar no método mas de qualquer maneira é estranho dizer que um segmento que eu conheço da Assembleia de Deus diz que a alma é aniquilada aí é complicado é complicado quando fala uma coisa quando você diz um conceito bíblico o que você tem que fazer para provar tem que mostrar onde está escrito aonde na sua bíblia tem que a alma é aniquilada alguém lembra de algum versículo que a alma deixou de existir quando você tem uma tese quando você tem um postulado teológico tem que ter a base bíblica mesmo que ela esteja torcida mesmo que esteja mal interpretada é necessário ter a base bíblica quando falam que a alma é aniquilada mostraram qual o versículo para a gente poder analisar aqui agora lembra é só um postulado da cabeça deles porque não tem versículo não tem base você não pode fazer ideias fora do texto você tem que ter o texto como barro amém mas muita gente viaja fora dos textos é anula a justiça de Deus anula o castigo anula um monte de coisa é só uma ideia cadê o versículo sobre a alma aniquilada não tem fundamento não tem rocha rocha filha para se colocar então o pessoal pensa que a teoria é greco-romana e passou para ele eu cortei esse post aqui isso aqui é ideia dos aniquilacionistas vou ler rapidamente para vocês o que eles pensam um o que acontece com as pessoas depois que ela morre já que não tem uma alma imortal desafio que a alma não é imortal ela morre a alma morre vai para o lugar católico o céu o inferno então eles querem negar essa migração para o contexto católico humano de céu o inferno e o retorno cremos que imediatamente após a morte o ser humano entra num estado de inconsciência vai para a sepultura aguardar a ressurreição dos justos e todos os injustos não acreditando na existência do inferno como um lugar de tormento consciente a alma dorme até o dia da ressurreição os mortos ímpios necessitam para serem aniquilados completamente somos aniquilacionistas agora eles reservam a aniquilação só para o ímpio enquanto o justo dorme então de qualquer maneira essas duas teorias estão erradas tanto o justo como o injusto a alma sai do corpo ela não vai ficar inconsciente eu vou provar isso com a parábola do rico do lado tem dois grupos ali justos e injustos certo? agora outra coisa não acontece a alma que é julgada depois ela não vai desaparecer isso seria até um prêmio não é igual se vai acabar tudo o cara não vai sentir mais nada seria um prêmio a palavra de Deus diz que o juízo eterno é perene é sofrimento eterno não é desaparecimento desaparecimento é o prêmio em vez de penar é tipo aqui no mundo dos vivos tem duas condenações nos Estados Unidos tem morte pena de morte tem a prisão perpétua não é? prisão perpétua o camarada vive a vida toda lá até morrer tem a prisão de morte e a vida teve mais rápido para fazer andro eles querem que a alma do morto condenado desapareça seria fácil para eles ele tem que penar perenemente ele tem que pagar pela vida perenemente eles acreditam que a alma já desaparece na morte na morte a alma já desaparece na testemunha de Jeová e que a isso só volta como Jeová chama para a vida mas isso tudo é tese de outras denominações vamos ver a palavra de Deus o que ela vive avanços vamos lá esses administraçonistas eles usam muito os textos de Eclesiastes vamos falar um pouquinho do livro de Eclesiastes que tem que terminar o que eu dizer o livro de Eclesiastes ou Eclesiastes quer dizer o pregador o que prega para uma assembleia é isso que significa a palavra Eclesiastes o livro de Eclesiastes ou o pregador é o livro do pregador Salomão do rei Salomão dito na Bíblia o homem mais sábio da sua época tá certo então o livro de Eclesiastes é de autoria de Salomão vamos lá independente que Salomão ficou maluco no fim da vida porque tinha milhares de mulheres independente disso ele ficou maluco no final não vou dizer que o livro de Eclesiastes é desmerecido porque ele estava maluco pelo contrário não há indício que o livro de Eclesiastes não seja canônico o livro de Eclesiastes é inspirado por Deus amém mas existem algumas expressões no livro de Eclesiastes que dão a ideia de que a alma torna perde a consciência não sabe de nada por que é assim no livro de Eclesiastes vamos lá vamos lá vamos devagar porque ele não tinha ainda ainda revelação o livro de Eclesiastes ele é interessante porque é um livro altamente pessimista você lê o livro de Jó é que sofrimento é todo é isso? já caracteriza o livro de Eclesiastes que ele é extremamente pessimista é alguém que viu tudo nesse mundo é um homem já idoso já passou por tudo experimentou tudo teve riqueza teve mulheres teve prazer e chegou no fim da vida e diz é tudo vazio é tudo vaidade a palavra vaidade no original quer dizer vácuo sabe o que é vácuo? ausência de água vazio nada nulo quando ele diz vaidade vaidade em português dá a ideia de uma coisa emocional mas a palavra no original quer dizer vácuo vazio zero nulo é tudo nulo é tudo sem valor a palavra vaidade ele ia traduzir esse sentimento então o livro de Eclesiastes é o ponto de vista de alguém que viveu tudo viu tudo e falou nada a prática tudo dá a mesma coisa o cara é rico morre o cara é pobre morre é tudo igual o cachorro morre tudo igual é assim que ele viu o mundo então presta atenção a chave pra entender o livro de Eclesiastes é entender que é um livro inspirado que ensina a refletir sobre a morte só que do ponto de vista dos vivos o livro de Eclesiastes não mergulha não revela o que acontece no pós-morte ele faz o ponto de vista dos vivos quem está vivo na terra o final a morte que é o final da vida é terrível porque perde-se tudo que estava construído enquanto vivo esse é o ângulo do livro de Eclesiastes é um livro que analisa a morte a partir da vida e não no pós-morte amém por isso ele não é contraditório com outros textos nada disso é só você entender que ele está falando da finitude da carreira humana na primeira vida então olhando pra como é que o homem termina e termina mal todo homem termina morto cuidando de uma decreta que todo ser humano morre então entendendo esse ângulo de visão do livro eclesiastes você vai entender algumas expressões que estão ali que a gente está falando do pós-morte a gente está falando do fim da vida humana amém Eclesiastes 9 e 10 vamos ler e vocês vão começar a entender o que eu estou falando vamos ler o texto tudo quanto te vier para fazer faz conforme as tuas forças por quê? no além aqui a palavra no hebraico é Sheol muitos mortos no Sheol para onde tu vais não há obra nem projetos nem conhecimento nem sabedoria alguma vamos lá vamos analisar o que você acabou de ler ele crê ele crê que a alma vai para algum lugar sim vai para a alma chegou então ele crê na continuidade da alma certo? ele não vai especular o que acontece mas ele acha ele acredita que lá não tem obra não tem projeto não tem conhecimento nem sabedoria alguma do que ele está falando depois que vai para lá tudo que você fazia antes acabou ele está falando da atividade do homem em vida que deixa de fazer quando morre não é? ele era o grande sábio ele estava sempre estudando uma palavra uma coisa parecida acabou se ele tinha conhecimento o conhecimento dele não passou para mais ninguém se ele tinha projetos acabou tinha obras obra no sentido de fazer coisas nessa vida eu vou construir uma casa o cara começa todo empolgado para construir uma casa e morre para ele acabou a casa qual é o sentido da casa que ele construiu? vai ficar para os herdeiros brigados para ela para ele tem alguma ligação com aquela obra ainda? ele está observando que as atividades humanas que ele pode desenvolver enquanto vivo quando vai para a morte cessou ele continua vendo a morte está certo? do príncipe quanto os vivos do príncipe é daquele que trabalha daquele que faz alguma coisa tudo que o homem é que o homem faz o que realiza quando passa para a morte acabou ele não está falando que lá não pode estudar não pode falar não pode conversar ele está falando isso ele está falando que cessa as atividades que o homem fazia enquanto vivos querem ver? agora para mim mais um pouquinho Eclesiastes 9 5 seria interessante você ler comigo vamos lá porque os vivos sabem onde morrer mas os mortos não sabem coisa nenhuma nem tampouco terão lei e recompensa porque a sua memória já está esquecimento presta atenção agora atenção porque os vivos não sabem onde morrer ele constrói o ponto do ponto de vista dos vivos nós estamos vivos sabendo que vamos morrer aí ele é pessimista e diz os mortos sabem coisa nenhuma agora presta atenção os aniquilacionistas usam esse texto mas ele está vendo aí quando morre perde-se a consciência é isso que ele está falando? vamos ver vamos ver se é isso que ele está falando ele se imediatamente diz olha eu estou vivo estou pensando estou fazendo estou acontecendo mas depois acabou é acabou é isso que ele quer dizer ele está falando que a alma perde a capacidade intelectiva pode ter que passar para o outro lado vou fazer mais rápido olha o que ele diz aqui a palavra Zeca perde sua memória é memorial não é capacidade da memória intelectiva o memorial já é um esquecimento você vai entender verso 6 vamos lá amor ódio e inveja para ele já perecer para sempre não terem eles parte em coisa alguma do que se faz aonde debaixo do sol debaixo do sol é o que? essa expressão debaixo do sol mundo 2 vivo aqui se você não entender direito vai dizer que os mortos não tem recompensa e tem tem vários textos que tem recompensa vai dizer aqui por exemplo que é para sempre eles não tem parte do mundo dos vivos para sempre parece negar até a ressurreição não parece? mas não é isso que ele está dizendo ele está dizendo o seguinte morreu mudou de fase o que você fazia cessou e os que estão lá não podem influenciar os que estão aqui no mundo dos vivos é isso que ele está falando não tem parte das coisas debaixo do sol é porque Deus não permite que alma de morto algum saia de lá de baixo e venha aqui perambular não existe alma penada não existe fantasma não existe aparição de morto isso não existe o que existe é demônio que é muito inteligente são sagazes são espíritos imitadores são capazes de transfigurar anjos de luz eles são capazes de transfigurar anjos de luz quanto mais o morto explicar uma coisa para você se são espíritas que já foi espíritas antes de ser cristão cardecismo ou qualquer outra espiritismo que evoca os mortos irmão os anjos são os anjos caídos chamados de remontes são inteligentes eles não são espíritos inteligentes eles não são cachorro anjo é ser intelectual tem inteligência quando os seres humanos se reúnem para invocar o morto quem quer que seja quem está enxergando aquela reunião espírita ali todos os anjos caídos todos os anjos de Deus o próprio Senhor Jesus Cristo e o próprio Deus e Pai uma sala onde se reúnem homens proclamando mortos todo o mundo espiritual está vendo e os anjos caídos especialistas se fazem passar pelo morto e é fácil para eles isso e eles conseguem provar que são mortos por detalhes que são mortos sabe ele ir claro irmãos tudo o que fazemos está diante dos olhos de milhares e milhares de testemunhas você entende assim você só pensa que você está guardado por anjo para ser livrado de morte tudo o que você faz é na presença de anjos é na presença de demônios é na presença do próprio Deus e Pai e na presença de Jesus tudo você nunca está sozinho nunca eu contava uma parábola para te fixar essa ideia aqui de como é que os demônios são espertos e se são espíritos assim faz de conta tá bom vou fazer uma ilustração aqui para vocês guardarem faz de conta quem já ouviu essa ouviu a segunda vez esquecer que o camarada era espírita e tinha um certo dinheiro mas ele não confiava em banco vai construindo a minha historinha na sua cabeça aí aqueles camaradas que guardam debaixo do colchão né guardam debaixo do colchão guardam num baú guardam num baú não confiam em banco então ele guardou uma fortuna imensa dentro de um baú vamos pensar assim numa cozinha tinha um dinheiro bom ali e ele era espírita e a sua família espírita o camarada antes de morrer sentindo que vai morrer ele vai lá no quintal dele abre um buraco debaixo da terceira bananeira tem três bananeiras ele escolhe a terceira abre um buraco e esconde ali ele percebe que ninguém viu nenhum ser humano viu quando ele escondeu lá o dinheiro debaixo da terceira bananeira vai guardando a historinha ali nenhum ser humano viu mas a a galera espiritual toda viva o mundo espiritual todo viva aí aquela viúva que é espírita também quando morreu porque já é uma situação difícil tem dinheiro né mas ninguém sabe onde está o dinheiro aí ela vai numa sessão espírita e pede lá pulando pulando a filha está caindo da minha sessão espírita pulando cadê você seu miserável avarento cadê o dinheiro pulando aí aparece um médium e incorpora diz assim sou eu pulando mentira sou eu pulando você prova onde está o dinheiro que vocês esconderam aí o miserável que viu fala assim de bota a terceira bananeira cava o dinheiro aí a mulher vai lá sai da sessão espírita cava lá e acha que ela vai continuar crendo em o que? vai continuar crendo no espiritismo que o morto fala mas acontece que não foi morto o mundo espiritual todo sabia onde aquele miserável que escondeu o dinheiro ele conhece só o que o homem fez enquanto estava vivo e é muito interessante você entender isso com essa frustração Deus não permite que a alma dos mortos venha se comunicar com os vivos amém? não é permitido por Deus o mundo dos mortos tem uma porta a próxima visão fala do mundo dos mortos chamada porta do Hades ou porta do Sheol as portas da morte porta é para lacrar irmão para não permitir o acesso a fuga então não há contato entre os vivos e os mortos amém? e aqui ele não está negando que vai haver restrição ele simplesmente está olhando e acabou a vida então é um pessimismo tremendo e ele sabe que os mortos não vão se comunicar com os vivos não tem mais parte do que se faz embaixo do sol amém? Eclesiastes 2 e 16 vamos ler pensamento do Salomão pois tanto sábio como estupro estupro aqui é estúpido tanto sábio uma pessoa sábio uma pessoa estúpida tanto sábio como estúpido a memória não durará para sempre agora então outra passagem Jesus vai dizer que a alma perde a consciência a memória não durará para sempre está falando do ponto de vista do que está morto lá no mundo dos mortos ou está falando do ponto de vista da terra presta atenção memória para sempre pois passando alguns dias tudo cai no esquecimento está falando que a morte vai perder a consciência lá no mundo dos mortos está falando que do ponto de vista dos vivos as pessoas que morreram vão sendo esquecidas pelos vivos não é isso irmãos? minha mãe morreu tem dois anos é verdade que raramente eu me lembro dela só de vez em quando a pessoa morre é natural que vai acontecendo com a memória com a vivência que ela tinha com os vivos os vivos começam a perder a sua referência não é verdade irmãos? é isso que o Eclesiaste está falando do ponto de vista dos vivos quanto mais tempo passar mais se esquece os mortos só isso aí se usa esse texto ele vai dizer não a alma lá perdeu a consciência não está falando da alma está falando do ponto de vista dos vivos vai cair no esquecimento ali o texto que não lembra cadê? aqui ah e dá uma exclamação ah morre o sábio e dá a mesma sorte o estúpido o estufo é tipo assim que droga morreu uma pessoa tão inteligente morreu um idiota é a mesma coisa ele está reclamando está certo? aí usa esse texto aí mal empregado para dizer que a alma perde a consciência a alma não perde a consciência nem perde a memória está certo? do ponto de vista dos vivos nós vamos esquecendo nós vamos esquecendo nós vamos esquecendo os que morreram os que passaram os que já morreram é natural esquecemos as pessoas e esquecemos o que elas fizeram o que elas realizaram o que elas fizeram mas foi esquecido não é? nós temos um termo aí na vida comum a gente diz assim vida que serve não é isso? o nosso próprio mecanismo de não sofrer mais pelo luto é abandonar aquele luto abandonar aquela pessoa querida e seguir a vida a vida que serve é assim que nós agimos então aos poucos aquela pessoa tão querida e tudo que ela foi e tudo que ela representou vai caindo no esquecimento não é verdade? não é assim que funciona? é um fato mas eu creio que é um mecanismo de defesa do próprio ser na nossa mente porque a morte o luto pode ser avassalador para o ser humano existem algumas pessoas que nunca se recuperam o luto vão viver dali para sempre eternamente o luto até a morte e não é só o luto da saudade eu estou falando dos aspectos negativos do luto o luto na bíblia ele é recomendado amém? poderíamos até explorar isso em uma outra lição tá bom? pegar os textos bíblicos havia luto recomendado por Deus para vários dias então Deus não quer que a gente engula a passagem os sentimentos a saudade e tudo mais engula e não chore então diga para uma pessoa que está recém inlutada que perdeu alguém que ela não chore deixa ela chorar deixa ela se expressar faz parte do luto ela tem que se expressar pessoas que não choram pessoas que engolam tudo mais adiante vai manifestar uma doença psicossomática pode ter um infarto pode ter uma profunda depressão certo? então recomendação agora pastoral deixe a pessoa passar pelo luto não incentiva o desespero desespero a palavra desespero é sem esperança cristão não pode desesperar porque tem a esperança da vida eterna tá certo? uma coisa é desespero sem esperança acabou tudo acabou tudo a alma continua Deus está no controle você tem a esperança vai voltar para o corpo você tem a esperança mas a pessoa está com dor da perda deixa ela chorar deixa ela expressar o luto o período que for necessário mas depois de um tempo incentiva ela a olhar para a vida a olhar para aquilo que continua amém? diga agora é há uns dois meses atrás eu entrei eu tive a frustrência né mas foi um pouco negativa com as pessoas que não estavam preparadas né uma menina né parente lá do esposo da minha filha sim ela era a voz e estava muito muito de família mesmo minha filha se desperou ficou todo mundo tentando controlar ela tudo deixa ela chorar ela vai desviar ela não pode derreter nela não pode derreter deixa ela se estressar deixa ela chorar depois ela vai acalmar mas foram contas que achavam que ela não devia chorar aumentando da mesma forma da mesma sorte no cemitério a filha na velha que é a mãe que é a mãe do meu dião aí ela desespera fica junto eu não sei a ideia é chega a ser esse ponto aí né eu cheguei para ela ver que vai caminhão ela também perguntei para ela eu já mas eu tenho que ter uma esperança você não conhece o meu dião entendeu então nós temos tem esperança está certa a tua dor está certa a minha na tua dor mas você pode compreender porque você para acabar desculpando todos os outros todos os outros preocupados a mulher freio glória a Deus então tem que trazer esperança a esperança é o grande conforto que nós temos amém eu creio na continuação da vida 100% eu creio que a alma vai para o descanso 100% eu creio que a alma voltará ao corpo na ressurreição 100% então na maioria dos eu aprendi né irmão de um pastor os pastores é um especial infelizmente torna pastores especialistas em melônia todas as almas que morrem faz contra a alma tendo uma palavra a maioria esmagadora está aquele consolo que a alma foi para o céu eu costumo consolar falando da ressurreição porque ainda que a alma fosse para o céu não é o que eu creio é um período temporário não é eterno o que é verdadeiramente consolo e eterno é o que Jesus consolou Marta e Maria é que ele era a ressurreição e a vida então o pós-morte mesmo que descanse do paraíso não é o consolo o consolo não é esse o consolo é a volta ao corpo o cerne do cristianismo é a ressurreição dentre os mortos o cerne do cristianismo não é descansar a alma no paraíso ainda que seja reconfortante não é a esperança básica a esperança básica é voltar ao corpo como Jesus voltou ao corpo ele é a prova a cabal de que há a ressurreição dos mortos então há muito consolo nos funerais sobre o estado intermediário da morte não é o que devemos consolar o que devemos consolar é a volta ao corpo amém agora o desespero é natural de quem não conhece a Deus nem a sua palavra amém quem não conhece a Deus não sabe nada do que vai acontecer não espera nada do pós-morte ele pensa que acabou e nesse fim ele não aceita então fica aquele desespero pessoas querem se jogar dentro da coma junto com o moro chega a esse ponto de absurdo coisa absurda acontece pessoas ficam endemoniadas dentro do cemitério pega ali pensa que incorpora um anjo ali maligno na pessoa já aconteceu já vi de tudo agora é injusto como o irmão falou ali que o cristão entra em desespero por causa da morte é injusto certo? por quê? porque ele tem o quê? a esperança desespero é ausência de confiança em Deus a palavra de Deus diz irmão eu sei que cada um vai reagir de uma forma como parte um ente a palavra de Deus diz assim o verdadeiro amor lança fora todo o medo o desespero é o medo o medo é fruto do desconhecimento quanto mais você conhece mais você se acalma eu fui muito questionada quando eu me escrevi de Romero queriam que você se desesperasse glória a Deus e a sua irmã e a sua irmã que queria se jogar dentro do fúmulo Jó pois é essa é falta de conhecimento falta de entendimento aí depois não é possível você estranhou que você teve um luto mais branco não é que você teve um luto mais branco você tem esperança a esperança é o grande freio desse desespero amém por isso a maioria dos sepultamentos de cristão é um nível muito mais tranquilo é com louvores sepultamento da nossa irmã Márcia é um sepultamento muito bonito teve bastante louvô eu venho a descansar antes de vocês o meu sepultamento que era meia dúzia de louvô eu já falei já recomendei falei tá gravado aqui vocês cantarem um canto ou dois vocês estão que falta comigo quando eu voltar nos mortos vão reclamar não vem aqui não nos vivo não mas um dia eu não necessitava eu falei canta louvô agradece a questão a vida do pastor eita bastante sepultamento que eu estou fazendo selfie a gente está rindo não te coxando mas é porque a tranquilidade né de quem tem esperança então então a sensação a separação a separação quando coloca debaixo da terra é a separação final mas não houve desespero porque havia esperança da vida eterna o grande efeito da nossa fé se reflete nessa hora a palavra de Deus é totalmente diferente daquilo que a gente vive aqui na casa da terra o texto diz melhor em um lugar que tenha luto do que em um lugar que tenha nascido uma criança o texto o texto diz para mim morreu loucura o texto diz para Deus é preciosa a morte dos santos preciosa a morte do Senhor é a morte dos santos Deus tem uma perspectiva completamente diferente do que nós aqui na terra é meu pai da vida e sabe que a vida continua ele está no controle da mão de Deus então quem desespera porque não acredita que Deus realmente é poderoso para sustentar a vida quem desespera porque falta conhecimento de Deus falta esse apego à verdade de Deus e aí desespera quem tem o conforto da palavra é a fé na palavra fé quer dizer confiança quem confia que Deus vai cumprir sua palavra não se desespera fica triste é a partida é o luto é a separação que ninguém quer nós queremos cada um junto sonhos mas tem a esperança amém já vamos antecipando até a aula sobre o luto que botimos aqui agora vamos voltar aqui para terminar a aula de hoje foi importante falar sobre isso ele veio com tudo igual nós estamos falando de que o morto vai ser esquecido pois nesse aspecto nós entramos no luto não é? Jó capítulo 8 17 agora eu não estou mais rindo de Eclesiastes estou usando Jó novamente Jó 8 18 e 17 vamos ler juntos aqui a sua memória desaparecerá da terra a memória da pessoa vai desaparecer na terra que ela fez vai sendo esquecido não está falando do morto da alma do morto do ponto de vista da terra do mundo dos vivos e pelas praças não terá nome a menos que coloque ninguém numa praça uma estátua uma placa memorial se não colocar ninguém lembra mais é simples assim perceberam que os textos de Eclesiastes não falam de perda da memória da alma mas que a memória dos vivos em relação ao morto vai sendo esvanecida vai se esquecendo do morto quem sabe que é aquela trocar o nome do maracanã tem ruas que o nome de gente morta a maioria das ruas é o nome de gente morta você sabe quem foi? o nome da rua que você morra? o Ayrton Serra você sabe que é a avenida Ayrton Serra você sabe bota o nome da pessoa morta na sua na placa de rua você sabe quem é? Foi alguém Foi alguém? Foi alguém E passou E no tempo dele foi homenageado Colocando aquele nome na mão Talvez daqui a 100 anos Se eu enconselho Vai durar 100 anos até a volta de Jesus Eu acho que ontem eu estava conversando Com a minha filha Nós perdemos recentemente Uma parente nossa E o desejo dela em vida Era fazer um culto de gratidão Pelo aniversário dela Que ela passou de vida ainda com a gente Ela estava grata Ela mesmo sofreu Ela estava grata Então assim Quando ela veio a óbito Antes dela vir a óbito Ela deixou bem claro que havia um culto de gratidão Que é sobregraça Logo depois que ela faleceu A irmã dela declarou o desejo De concretizar Esse desejo da irmã De fazer esse culto Nós estávamos conversando com ela Para esse jogo Nós perdemos a sua irmã E ela deixou bem claro Que havia um culto de gratidão O que vocês estão esperando ainda para fazer? Porque me parece que já estão esquecendo O que foi tratado com ela O desejo dela Aí ela falou assim Não, prima Porque nós estamos aguardando Uma situação melhor Porque eu falei assim Cuidado Com o passar do tempo Vai se esquecendo Já acaba esquecendo Normal E aí não tem mais aquela importância Que tinha na primeira semana Na segunda Na primeira vez Como o tempo vai passando Vai perdendo Aí vai tendo uma coisa assim Ah, não faz sentido Não passou Já faz muito tempo Deixa eu falar Então natural Dois vírus Não é? É ir Fechar os mortos No esquecimento Ele vai se desligando E vai deixando ele para trás É assim que funciona Eu creio que seja Uma equilíbrio Em defesa nosso Para não continuar sofrendo Amém? Compreenderam Que o livro de Eclesiastes Não fala da vida No pós-morte Mas pelo contrário Fala Do ponto de vista Dois vírus Que os mortos Vão ser esquecidos Não está falando De perda da memória Da alma Avança a planilha Vamos lá Salomão não sabe dizer Olha bem Salomão O homem mais sábio Da Bíblia Não sabe dizer Se a alma sobe Ou desce Ele tem revelação Do que acontece Com o pós-morte? Não Ele não sabe Se a alma sobe ou desce Vendo a semelhança Da morte de um homem E um animal Ele dramatiza Igualando tudo O mesmo vírus Funeste E depressivos Ele vê assim Assim como morre O homem O cachorro Ele está Goalando os dois Está certo? Ele está vendo Uma coisa muito Banal Morte Tanto como O cachorro é muito parecido Ele não está vendo Blamor nenhum Na passagem Tanto do homem Como do animal Então Verso 29 Vamos ler juntos Porque o que sucede Aos filhos dos homens Sucede aos animais O mesmo lhe sucede Ou morre um Assim morre o outro Todos têm o mesmo Fôrbio de vida E nenhuma vantagem Que o homem Sobre os animais Porque tudo é Vai dar Vazio Vá Nulo Verso 20 Todos vão para o mesmo lugar Não está falando pós-morto Está falando para a terra Todos procedem do pôr E ao pôr Está vendo aqui Está vendo o ponto de vista Do físico Agora ele vai falar aqui Ele não sabe O que acontece depois Aqui eu coloquei Essa interrogação No texto Mas o seu texto Não tem interrogação Mas é ele questionando Ele está questionando Verso 21 Vamos lá Quem sabe Se o fôlego de vida Dos filhos dos homens Se dirige para cima E dos animais para baixo Para a terra E termina numa Interrogação O hemensiático Sabia O que acontecia Depois que morria Não Sabia como é que Me grava a alma Não Só sabia Que do ponto de vista Dos filhos Morre o cachorro Morre o homem Tudo igual Vai para o buraco Vai para a terra Ainda bem que a revelação Vem com o Cristo Jesus Está bem Ele faz uma distinção Também de valores Mas perceba Como é pessimista A visão eclesiástica Como ela é Digamos assim Materialista Do ponto de vista Material Não O pós-morto Então não se usa Esses textos Para dizer que a alma Perdeu a memória Amém? Como sabe Quem realmente sabe Quem é que sabe Se a alma vai Não vai Se mantém Não mantém Quem sabe é Jesus Só aquele que é a própria Verdade encarnada Logos Da vida Jesus O Senhor revelou O que antes era mistério E nas suas palavras As almas vivem Estão conscientes E lembram-se Do mundo dos vivos Isso aqui é o mais interessante Os aniquilacionistas Usam o texto A alma perde a memória Ou é a alma Perde a memória Mas Jesus diz Que as almas ainda vivem E lembram-se Do mundo dos vivos Parábola do rico E do Lázaro Lucas capítulo 16 Mostrando o pano de fundo Pós-morto O rico Perdeu a memória? Não Lázaro perdeu a memória? Abraão estava dormindo Inconsciente Na parábola Presta atenção Quando é proposto Pelo rico Para que Lázaro volte Ao mundo dos vivos Porque o rico Estava preocupado Com quem? Com a família Eu tenho alguns irmãos Eu quero que o senhor Pense aí Para Lázaro voltar Lá na casa do meu pai Lá no mundo dos vivos Para avisar Os meus irmãos Para que eles não vejam Perguntar Que eu estou de sofrimento Então ele perdeu A conexão Com o mundo dos vivos A lembrança Do que acontecia O livro Eclesiástico É parcial Amém? Da sua visão O livro Ou melhor A revelação Está em Lucas Ela não é parcial Ela é plena Compreenderam? Então não há Contradição Um enxergou pouco Enxergou só O que acontece No mundo físico E Jesus Vai além E mostra o mundo Escritual Simples assim Avante para ali Por favor Para enxergar Último versículo Lucas 20 38 Jesus 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 teve grande Luta Como judeus Que não criam na ressurreição Havia os judeus que criam na ressurreição E havia os judeus que não criam A seita dos fariseus Cria na ressurreição A dos saldoceus não criam Chegaram para Jesus e contaram uma parábola Para pegar Jesus na curva Eu acho tão interessante esse homem Tentando encurralar Jesus Eu acho maravilhoso Como Jesus é maravilhoso Os saldoceus deram uma pegadinha para Jesus Disseram assim, ó Jesus, tem uma lei de Moisés Se o cara morrer, você deixar filho E o cunhado Tem que fazer filho na cunhada Em homenagem ao irmão morto É a lei do levirá Isso tinha lógica dentro de Israel Por causa da herança da terra Tá bom? Você acha um absurdo isso, né? No nosso contexto atual é um absurdo Mas em Israel, naquela época Era para manter a terra no nome da família Tá? Não é totalmente absurdo não Então eles vieram nessa historinha baseada na lei De que um homem morreu Sem deixar inteiro O irmão desse homem Fez filho com a cunhada Em homenagem ao outro Aliás, quem fez filho? Ele não conseguiu procriar Tentou procriar, mas não conseguiu Porque ele também morreu, o segundo irmão Aí vai, o terceiro irmão tenta fazer a mesma coisa Bom, essa mulher, tadinha Tem mil vezes de sete Deu valer E assim eles contaram quase uma piada pra Jesus E deram uma charada pra Jesus Na ressurreição, ela teve sete maridos Qual vai ser o marido dela? Aí Jesus disse, estranho assim Vocês não conhecem nem a Deus Nem o poder de Deus Primeiro vocês estão debochando Porque eu sei que vocês não acreditam É ressurreição Estão falando com aqueles que não acreditavam Vieram com essa historinha bem construída Mas eles não acreditavam Vocês não conhecem o poder de Deus Deus vai recitar os nomes Mas vocês não sabem Que aqueles que forem achados dignos da vida eterna Não se casam Nem se dão em casamento Amém? O contexto é esse Porque o casamento não vai ter mais sentido na vida eterna Nós seremos semelhantes aos anjos Nosso corpo imortal Já não tem mais necessidade de coabitar Amém? Só isso A verdade é essa Que a historinha ali foi desmontada E pra concluir Jesus disse essas palavras Lucas capítulo 20, verso 31 Pra eles não ficarem pensando Que as almas morreram Desapareceram Jesus vai concluir dizendo Que Deus continua mantendo As almas dos patriarcas Vivas Amém? Não só as almas dos patriarcas Mas as almas de todos os seres humanos Continuam vivas Não estão no mundo físico Mas continuam vivos Amém? Com esse texto nós estudamos Lucas capítulo 20, verso 31 Vamos ler tudo juntos Ora Deus Não é Deus de mortos Mortos E sim de Vivos Porque para ele Para Deus Todos vivos Todos vivos Amém? Eis a verdade encarnada falando Todos os mortos Continuam Vivos Desincorporados Cada um no seu devido lugar Mas continuam Existindo Amém? Essa é a verdade que sai do lado do verbo da vida E nessa ilustração aqui Aparece Jesus Na transfiguração Do lado Moisés Do outro lado Elias Representando a lei E os profetas E aí não apareceram Conversando com Jesus Visão Não visão Tem missão de Deus Que essas almas Aparecessem para Jesus Não O fato é que estão Vivos Conscientes Lúcidos Conversando E é isso que você deve guardar no seu coração A alma Não morre A alma Permanece Viva Amém? Amém, Conceito? Amém Então creia nisso Essa é a verdade de Deus Semana que vem Nós vamos fazer uma análise Do mundo dos mortos O que a Bíblia fala Qual é a geografia lá embaixo O que que sucede Ou não sucede Semana que vem Vamos mergulhar no chão Ou antes Amém? Fica de pé nessa hora Terminamos essa aula Glória a Deus Pra que serve isso, pastor? Sabe isso? Serve muito Serve muito Havemos de perder mais alguns Segundo a vontade de Deus Nós mesmo podemos passar E é muito interessante Que você mantenha no seu coração A verdade de Deus Que a sua alma é mortal Ela só vai sair Do corpo Mas ela vai pro outro lugar Amém? O que importa é estar em Cristo Se você estiver em Cristo Você morre no Senhor Descansa no Senhor Quer seja em cima Embaixo Não importa a geografia De onde você vai O que importa é que você está salvo Você está garantido na ressurreição Daqui a poucos anos Jesus desce do céu E você volta Porque a sua alma Não desapareceu Nem morreu Sua alma vive E vive eternamente Amém? É o que mais importa pra gente Não é nem descobrir A dinâmica Se sobe e desce Pra onde vai O mais importante É estar vivo Mesmo depois de morto Jesus diz Eu sou a ressurreição É uma vida Aquele que crê em mim Mesmo que morra Viverá Amém? É isso que nos conforta Nos consola E todos os nossos irmãos Que já passaram Nossos parentes Estão em Cristo Estão vivos Tem essa declaração Nos lados Amém? Fale com clareza A palavra de Deus Pra isso estudamos a palavra Você não tem dúvidas Amém? Ah, e nós louvamos Por essa hora Na tua presença Obrigado Senhor Obrigado pela tua palavra Tu não nos deixaste Na terra Sem entendimento Não nos deixaste Sem a bússola Sem aquele livro De manual Pra nossa vida Ter a tua palavra Ó, te louvamos Porque a tua palavra Ela guia O nosso coração E ela nos consola Ela nos conforta Ela nos enche De fé De esperança E nessa esperança Estamos firmados Que tu tens dado A cada um de nós Uma alma imortal E a nossa alma Continuará existindo Que é nessa existência Do corpo Junto com o corpo Que é nos incorporar Na passagem da morte Nós continuaremos existindo Nós continuaremos existindo Para a vida eterna Somos eternos Da tua presença Senhor Nós tão somente Pedimos Enquanto estamos No mundo dos viventes Que a nossa vida Seja digna Do Senhor Que a nossa vida Produza frutos dignos Obras Obras que vão nos acompanhar Obras que serão Galardão para nós Na ressurreição Nos ajuda a viver Para a glória Do teu nome Nos ajuda a viver Para honrar A tua verdade E confortar E confortar Aqueles que não Têm esperança Nos habilita Senhor A ter uma palavra De verdade Nos lados Para trazer Conforto Sobrenatural Aquele que sobe A perda Abençoa teu corpo Senhor Com a verdade Que ela não seja Tirada de nenhum coração Pelo contrário Que ela seja Plantada agora Em nome de Jesus Bem profunda Em cada alma Para que brote Senhor Deus Dos nossos lados A sua verdade Seja assim Nós te clamamos Leva-nos a viver Esse dia Para o louvor Da tua glória Leva-nos a viver Com a mente Nas coisas santas Nas coisas de Deus Em nome Do Senhor Jesus Possamos chegar bem Nos nossos lados Segundo a tua graça Segundo a tua misericórdia Segundo a tua providência E logo mais a noite Estamos na tua presença Novamente Recozijando Glorificando Porque todo aquele Que vive e respira Deve louvar Ao Senhor E nós estamos aqui Para te louvar Nosso Deus Para te engrandecer Para declarar Palavras Na tua presença Oh Pai Cristo Receba a nossa adoração Em nome do teu filho Que é digno E a adoração também Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Toda aonde Toda aonde Toda aonde Aleluia Amém 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 Vamos na Pai de Cristo